Começou a funcionar agora há pouco o novo pronto-socorro de Araçatuba. A unidade foi instalada em um prédio alugado na região central. O custo anual de quase 300 mil reais aos cofres públicos é até irônico, já que a cidade tem dois prédios da UPA novinhos em folha, que estão com as portas fechadas. Logo no início do ano, a Prefeitura de Araçatuba anunciou que mudaria o local de atendimento do pronto-socorro do bairro Santana para a região central da cidade, em um prédio particular. A unidade foi alugada pelo Executivo por 24 mil reais mensais, mesmo a cidade tendo dois prédios que abrigariam unidades de pronto-atendimento já finalizados. Ou seja, o gasto total da Prefeitura com o aluguel chega a quase 300 mil reais por ano, situação que gerou polêmica na cidade. Esperamos que o atendimento melhore, porque o atendimento aqui no Santana é bom, e para nós aqui do bairro vai ficar um pouco mais longe. A unidade foi inaugurada hoje e vai prestar atendimento 24 horas. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, acompanhou a abertura de perto e anunciou investimentos para o Noroeste Paulista. Estamos anunciando hoje mais oito veículos, que são caminhonetes, para vigilância epidemiológica para combate a dengue, zika e chikungunya. Anunciamos também a ampliação de mais leitos na Santa Casa de Ibirigui. E também nós viemos aqui a convite do prefeito de Lador, aqui de Arassatuba, para essa inauguração desse novo pronto-socorro, realizado com recursos da própria Prefeitura, e que nós em breve iremos apoiar financeiramente como governo federal. A unidade contará com mais de 160 profissionais e vai oferecer serviços de urgência, emergência e atendimento especializado em pediatria. Além disso, aqui no local terá uma farmácia 24 horas, à disposição da população. Iniciaremos com período diurno com cinco plantonistas, sendo um deles um pediatra. No período noturno, nós teremos quatro plantonistas, sendo um deles o pediatra. Os exames laboratoriais funcionarão aqui 24 horas, no pedido da urgência que é realizado pelo médico. Raio-X, teremos aqui instalação para dois raios-x. Um já está aqui funcionando, o outro está no outro pronto-socorro. Assim que encerrarmos o atendimento lá, que se encerra hoje à meia-noite, nós estaremos fazendo a transferência do Raio-X, que está lá para cá, para funcionar aí com duas salas. Para a população, o novo pronto-socorro está bem localizado, e a expectativa é de que o atendimento seja eficaz e de que não faltem médicos. O prédio é maior do que aqui, então a gente espera que tenha mais médicos sim.